Fala galera, tudo bem com vocês gente? Sou eu de novo, Mineirinho, estou de volta aqui no canal, passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago a minha opinião. Esse é um canal totalmente versátil e eclético, a gente trabalha trazendo tudo o que acontece no mundo da celebridade, seja ela entretenimento, fofoca, informação, informação, história, notícia, de tudo um pouco que acontece a gente traz aqui para manter nossos seguidores, nossos fãs, nossos amigos muito bem informados. E hoje eu estou feliz pra caramba, que eu estou trazendo aqui no canal uma excelente notícia. De quem? De Joelma, cantora, compositora, dançarina. Graças a Deus, hoje a notícia é boa. Antes de ontem, ontem eu trouxe notícia aqui, bastante ruim, mas a gente não gostaria de trabalhar com, trazendo notícia ruim, mas aqui é um canal que a gente não trabalha com fake, e sim com fato. Tudo que acontece a gente traz aí para o canal. E hoje eu vou falar dessa cantora maravilhosa aí, que deixou o hospital ontem e agora é só recuperação. Nossa, muito bom trazer essa notícia para nossos fãs, nossos seguidores, nossos amigos. Mas antes de falar da Joelma, quero pedir a todos que estão comigo no canal, que se inscreva, ative o sininho, porque assim que eu gravar conteúdo novo, o YouTube recomendo para vocês. E eu gravo todos os dias. Compartilha com os amigos da Nessa Força para nós, comenta no canal, ou ao comentar, vocês colocam de qual cidade, qual estado que vocês estão vendo o meu vídeo. Eu vou mandar um beijo, mandar um abraço e mandar meu agradecimento. E a gente sabe onde os nossos conteúdos estão chegando. Galera, tenho conversado com vocês que estão aqui comigo nessa caminhada, que o meu objetivo é chegar a 10 mil seguidores. Então, mas para que é isso, Mineirinho? Para conseguir esses 10 mil seguidores, porque eu quero começar a fazer live, o quanto antes possível, bater essa meta dos 10 mil. E a live é o meio pelo qual que a gente encontrou de estar mais próximo dos nossos seguidores. Porque a gente vai conseguir resenhar em tempo real. Você me pergunta sobre determinado artista e eu já respondo para você instantaneamente. você vai comentar no meu canal, eu vou ler seus comentários aqui na live. Então, a gente vai ficar ainda mais próximo do que já estamos. Então, galera, me ajuda aí, dando essa força para mim. Tudo isso gratuito. E outra coisa importantinha, quando eu postar um vídeo, dá um likezinho, faz engajamento no canal, faz o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do vídeo. Então, dá essa força para a gente aí, para a gente conseguir bater esses 10 mil inscritos, que é nosso objetivo. Beleza, galera? Então, voltando aí a falar da cantora Joelma. Gente, eu trouxe para vocês aqui, antes de ontem e ontem, que a Joelma estava internada no Hospital São Luísa, em São Paulo, no Itaim Bibi. Ela foi internada dia 6, na segunda-feira. E ficou internada até na manhã de ontem, tratando de alguns problemas de saúde, devido a ela ter pego 4 vezes a Covid-19. Estava com inchaço no pescoço, causinou gastrite, esofagite. Então, ela estava bastante debilitada devido a Covid-19. Em shows anteriores, ela apareceu com o rosto muito inchado. E ela falou assim, que mesmo com sequela, sem sequela, ela não ia parar de fazer show. Mas não foi possível. A Joelma não teve condições, foi hospitalizada para cuidar de um edema, uma retenção de líquido que ela estava. Então, graças a Deus, ela se cuidou muito bem, fez todos os tratamentos, tomou todos os medicamentos. E ontem, de manhã, a Joelma teve auto-hospitalar. E ela saiu no melhor estilo possível. O estilo da Joelma. Alegria. A Joelma é sinônimo de alegria. Onde a Joelma está, ela contagia todo mundo. Então, ontem, quando ela estava saindo do hospital, ela fez um vídeo dançando a música Coração. E feliz da vida. Ela, junto com a doutora Ludmilla e a equipe médica dela. Então, graças a Deus, a Joelma agora está em casa, recuperando da Covid-19. Fazendo e tomando todos os medicamentos possíveis para ficar mais breve possível. Zero para voltar a fazer show. E os shows de final de semana, eram três shows. Foram todos cancelados. E depois será remarcado novamente. Mas agora, ela se encontra em casa, muito bem, tratando. E ontem, eu fiquei feliz demais de ter visto aquele vídeo dela dançando e falando que estava super bem animada. E agora é só ficar de repouso e tomar os remedinhos. Beleza, galera? Então, não teria uma notícia melhor para dar para vocês no dia de hoje. Nossa cantora Joelma já está em casa e já está bem, graças a Deus. Agora, apenas mais uns dias de repouso aí, dos sete a dez dias. E ela já volta novamente a fazer shows. Galera, obrigado aí pelo carinho que vocês têm comigo. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelos comentários que vocês fazem no canal. Obrigado por tudo que vocês estão comendo nessa caminhada. Então, me ajuda aí a chegar aí a esses dez mil seguidores. Para a gente conseguir começar a fazer live aqui no canal. Beleza, meu povo? Ó, só posso desejar para todos que estão aqui no canal comigo. Um dia dos namorados maravilhoso. De muita benção, de muita proteção divina. E que vocês curtem muito o dia de hoje. Você que tem sua namorada, tem seu marido, tem sua noiva. Aproveita bastante o dia de hoje. Que, na verdade, todo dia é dia dos namorados, né? Quem ama, cuida. Então, gente, ó. Um domingo especial para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.